Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Quer beber cachaça, bebe, quer ficar doidona, fica. Sai do camarote pra ficar doida na pista, fica doidona na pista. Carro corta preferencial e causa acidente na avenida Dona Floriana. Aconteceu um acidente na cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, ela seguia em seu veículo do terminal rodoviário sentido avenida Felipe Elias Eitune e no cruzamento com a rua Horácio Ferreira Lopes, um carro cortou sua preferencial de direção, não tendo como evitar a colisão. O corpo de bombeiros foi chamado no local e realizou o socorro à vítima. Ela estava deitada no solo e foi imobilizada e levada para o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. Aí um acidente de moto ali na avenida Dona Floriana, aqui em Guaxupé. E a vítima tinha problemas também de... parece que é síndrome do pânico, se não me engano. E ela acabou ficando muito nervosa ali com o fato, com o acidente que teria ocorrido. E o veículo veio ali do ginásio poliesportivo e cortou a preferencial, cortou a avenida Dona Floriana ali. A vítima tentou desviar, não conseguiu, acabou ocorrendo a colisão. Ali às vezes muitos carros estão parados na esquina, quando você está chegando, você não consegue ver se vem ou não algum veículo. Aliás, várias ruas na cidade, esse fato ocorre, tem ruas que tem caminhão parado. Você tem que praticamente entrar com o veículo lá no meio da rua para poder ver se vem algum carro, se vem alguma coisa, se não vem. Então é uma situação complicada, são vários lugares que ocorrem isso. Devemos ter bastante cuidado para não causar acidente e acabar nos ferindo.